Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Budler e o dele é Pedro, essa bunda magra dele. Gente, hoje eu vou dar um jeito, eu não, a gente, né? Para o ímpar. Eu não sei, Henrique, estou, eu quero ver. Vamos dar um jeito de arrumar a casinha das codornas lá, já pensamos de tudo e tomamos uma decisão, né Pedro? Ai gente, eu tenho medo de altura. Então se o Gabriel vai subir lá pra trocar essa telha pra mim, Gabriel? Por sua conta e risco, ele quer que eu suba no telhado, gente, pra colocar essas telhas transparentes. Como beija-flor. Sem vergonha? Não, não. Ele quer que eu suba no telhado pra colocar essas telhas transparentes no galinheiro. É, pra ficar bem em cima das codorninhas, pra elas receberem mais luz, né gente? Tá muito escuro lá. Eu nunca subi no telhado. Como não, Gabriel? Nunca subi. Vai, então vai ser a primeira vez. Você nunca subiu em Tupeva? Ah, não, mas não, no altão aqui é mais alto. Então enquanto o Gabriel sobe, a gente fica de baixo aqui torcendo, gente, pra ele não cair, né? Que horror. Por sua conta e risco, você sabe, né? Ai Gabriel, pelo amor de Deus. Eu tô subindo contra a minha vontade. Essa noite eu acordei muito cedo, ou seja, essa manhã eu acordei muito cedo, então quando eu durmo mal, fico com tontura. Gente, eu não gosto de altura não. Então o Gabriel vai subir lá. Essas telhas, gente, a gente achou numa madeireira, você acredita? Não tinha no material de construção, porque a nossa telha aqui, eu levei a foto pro rapaz e mostrei, porque eu não entendo disso, mas é essa aqui. Então vamos lá trocar. Se você tá chegando agora, se inscreva no canal, atire o sininho e vamos pra esse vlog. O último vídeo não foi vlog, né? E espero que resolva também, né? Eu acho que vai resolver, pelo amor de Deus, tem que resolver. Vamos lá, que aí eu vou mostrar nossas ideias, né? Por que que a gente tomou essa decisão aqui. E lá vamos nós, vai tomar um solzinho no telhado, Gabriel? Vou, vou subir na lá. Gente, é alto, hein? É bem alto. Ela mostra como é alto. Será que a gente vai ter que, você vai, a gente não. Será que você vai ter que ir por dentro? Não, por fora, né? E isso, é bem na ponta que a gente vai ter que mudar essa telha aí. É alto, vamos lá dentro. Mais ninguém mandou você inventar de ter codorna? Eu. Oi, Margot. Vim trazer repolho pra elas hoje. Oi, Neiva. Aqui, gente. Então vamos trocar aquelas telhas lá de cima. E essas aqui também a gente vai tirar algumas e colocar uma tela. Ó, muito escuro pra elas. E eu acho que é por isso que elas não estão botando ovo. Quer dizer, eu acho que elas botam e... E eu não acho, fica embaixo da serragem, né? Peraí que o gato tá testando aqui. Cabe certinho mesmo. É, é a mesma telha. Então é uma telha esmaltada, gente. Eu não sei se é portuguesa, você lembra? É portuguesa. É? Milena é portuguesa. Ó, menino, fecha aí. Então primeiro vamos trocar de cima e depois a gente vê o que faz com a de baixo. Tem que funcionar. A nossa ideia era pegar uma baia pra fazer só as codornas, né? Mas não dá certo, gente, porque é muito grande. Ó lá, é muito grande cada baia. Então teria que cercar tudo, esses vãos aqui. Ai, não sei. A Vilmãe tá lá chocando, depois eu vou fazer ovoscopia de novo. E as meninas tão aqui, ó. Deixa eu ver se tem ovo. Não, não tem nada de ovo, não. Ah, vai botar ovinho, vai? A gente come omelete. Então deixa eu pegar a escada que tá aqui embaixo. Inclusive, se o lugar for bom, aí ele já troca dali também. Tem umas telhas que tão fora do lugar. Aí aproveita, já pega a escada do Gilvan, que ele deixou aqui, que é o jardineiro, né? Ele deixou aqui, a gente não tem escada, não. E essa aqui é bem alta, ó. Deixa eu levar lá. A gente viu o que a gente vê, hein, Gabriel? Vai ter que ser lá de Simão. Será que esse negócio tá firme? É lá de Simão. Deve aguentar, ó, gente, a estrutura. Você acha que aguenta o Gabriel? Depois que vocês comentarem, ele já vai ter subido e trocado já, né? Tentamos agora ir por dentro. A gente vai achar, acho que é mais fácil. O Henrique vai ver se dá pra tirar a telha por dentro. Eu acho que não, hein, Henrique? Você acha que não? Mas tenta, vai. Aí fica aí, tira daqui, né, gente? Ó, Gabriel, vocês caderem assim mesmo? Pelo amor de Deus, só falta eu cair no meio da... Ai, Henrique, caiu no lugar ali. Tá, tirar vai ser fácil, mas encaixar as outras. Ó, olha onde ela tá batendo. É ali, não. Então não. Não vai funcionar. Tá, então dá licença, vai. Aqui não aguenta. Por que não? Você acha que a estrutura aí é boa? Não é a mesma telha? Pelo amor de Deus, você cair e você mata minhas codornos. Tá assustando minhas meninas. Calma, fia. Vocês vão também receber mais luz aqui. Dá um tchauzinho aí, garoto. Eu não consigo, vem. Gente, eu acho o seguinte. O sol muda de posição, então essa luz vai andar também, você não acha? Tá, então eu tiro duas e agora mais duas daqui. Eu acho que é daqui, né? Mais do fundo, eu acho. Daqui? É. Cansou, Gabriel? Nossa, isso que eu só troquei quatro tênis. É porque a gente trocou... Ele trocou, né, gente? É porque ele trocou por dentro, ó. Então agora tá batendo bastante claridade aqui. Agora a gente vai ter que tirar essas e pôr uma tela, né? Mas ó, mostra aí que você colocou duas. Coloquei uma, duas e uma ali no fundo. São bem leves. A gente ficou com receio de colocar as quatro juntas pra não voarem. Gente, tem um lugar na sua casa que você quer ter planta, mas é muito escuro? Faz isso. Compre essa telha transparente. As plantas amam. Por isso que eu pensei nas codornos, né? Comparei dessa, Gabriel? Vamos agora fazer daqui. Bom, a telha tinha ficado um pouco torta e o Gato tava com as pernas doendo, gente, porque isso aqui escorrega demais. Aí eu subi, arrumei, mais ou menos. Agora eu vou tirar a telha daqui pra colocar essa telinha. Mostra aí, Gato. Essa telinha aqui e aí a gente vai tirar alguma... Dá pra tirar bastante agora, porque a tela é grande, né? Dá, dá. E eu tô falando pra ele, quanto mais do fundo, melhor. Tirei seis, gente. Cadê? Cadê as codorninhas? Ô, gente, o espaço é grande pra elas. Teve gente que falou que é pequeno, né? Não. Só tem quatro. Quatro, gente. É o espação. Então, só essas quatro tá boa. Essas seis, né? Você tirou seis? Então volta. Corta até... Não, só esse espaço tá bom. Tá vendo essa sobra de tela que tem na... Ah, sim, mas deixa esse espaço. Sim, sim. Ah, gente. Agora, eu acho assim, clareou bem, mas tá nublado. A gente terminou. Depois eu mostro pra vocês. Ah, mas dá pra ver, ó. É, aqui dentro ficou bem mais claro também, né, Nível? Eu acho que Nível ia fazer amizade com elas, né? Será? Eu acho. Então elas tão assustadíssimas, as codornas, coitadas. Então, vou deixar elas quietinhas aí. Depois eu venho limpar. Não vou nem limpar hoje. É isso. Ah, aproveitei também, troquei uma telha aqui que tava solta. Já troquei. Né? Conta. Pra dar, viu, mãe? Elas também tão louquinhas pra que a gente vai embora daqui. Tão, tão loucas. Os bonitos resolveram ir pra Itapetininga, gente. Aí, tem a rodovia, né, Castelo Branco. A gente falou, não, a gente gosta de uma coisa mais rústica. Vamos por uma estradinha que o GPS deu. Gente, olha isso. Não tem uma alma viva. Tá armando um temporal. Olha esse céu. E a gente não tem sinal. Não temos sinal. O Gabriel carregou o GPS aqui e deu sem que manter essa tela aberta. Aí, senão a gente, ó lá, não dá pra saber pra onde vai agora. Gente, a gente adora essas aventuras, mas dá um medinho, viu? Ó, não tem nada. Aí, a gente, é só terra. Só teve uma parte agora de asfalto, mas a maioria da parte é terra. Bastante fazenda, assim, uma cá, outra lá, sabe? E deu uma horinha, né, até lá. É uma horinha, assim. Perdidos, sem sinal. Na terra. Na terra. E caindo raio, sabe? Chegamos são e salvos em Tapetininga. Eu vim de Bermuda e já esfriou pra caramba aqui, hein? Tá muito frio aqui. Paramos aqui nesse shopping da cidade só pra comer. Agora a gente vai caçar assunto, né, gente? Esse caçar assunto, eu vou te contar, hein, Gabriel. Conta aqui o que a gente fez. Nada, né? Nada, nada, nada. O que a gente fez, gente? Ah, eu consegui comprar algumas coisas. Tomamos chuva na rua, que a gente quis conhecer o centrinho ali de... De Tapetininga. Ele nunca lembra a cidade que a gente vai. Não, eu falei pra Angelo agora que a gente tava em Dayatuba, mas não, era em Tapetininga. E o que mais que a gente fez? Eu comprei uma mão francesa, que eu quero pendurar o presente que eu ganhei. Eu mostrei aqui, né? Mostrei? Gente, eu não sei se eu mostrei aqui, mas se eu mostrei no Instagram. Não sei, mas já eu mostro aqui de novo. Aí, aproveitamos que a gente tava lá pra procurar forno. Não achamos o forno. Tava mais caro do que na internet. Vamos ver na internet hoje. É, hoje a gente já vai ver pela internet. Queria já trazer pra fazer um bolinho esse fim de semana, mas não deu. E outra coisa, a gente aproveitou e fez mercado lá. Bom, fomos só pra passear, conhecer Tapetininga. Conhecemos Tapetininga. Legal conhecer as cidades próximas. Bem legal. A Tão Próxima, mas é perto. É, porque a gente foi pra uma estradinha de terra, né? Então, por mais que seja longe, assim, demorado... Não, não foi. Foi 50 minutos, 45 minutos. É, pra gente sair perto, gente. Então, foi bem gostoso ir pra lá, pra passear também. Agora, eu quero replantar umas coisas, porque choveu aqui também. A gente chegou a vir tudo molhado. Eu vou aproveitar pra replantar umas mudinhas que eu plantei por semente. Já vou replantar lá na horta, porque a chuva já molha pra mim, né? Tá certo. Você vai me ajudar ou não? Não. Olha lá o que eu tinha falado, ó. Chegamos, ó. Como tá empossado aqui, a água vai toda lá pro fundo. Voou esse aspargo, tava caindo no chão. Orquídeas estavam no chão. Porque aqui, além de chover, venta bastante, né? Venta muito. Bom, gente, vou lá plantar essas sementinhas. Ó, que lindo. E aí, vai plantar onde? Então, acho que vou plantar capuchinha aqui, porque ela é tão bonita. Ela fica florida. Essa aqui é a capuchinha, ó, eu plantei nesse... Cápsula. Nessa cápsula expansora, adorei isso aqui. Então, essa se enroscou, bichinha. Tá vendo, Gabriel? Tô. Essa aqui se enroscou, mas eu vou abrir pra ver se ela se desenvolve ainda. Acho que sim, hein? É, ó, ela só nasceu meio torta. Pronto. Aí você planta na cápsula mesmo, ó, ela já se enraíza. Ah, e aqui agora eu tenho as mudinhas de levístico que a Gislene me deu, lembra? Sim. Olha aqui, ó, a sementinha tá até na ponta aqui. Vou plantar todas em um lugar só. Ela lembra o salsão, mas não é. É o levístico, conhecido como caldo de galinha. Já fiz um vídeo aqui, todo mundo pede semente. E não acha, né, gente? É difícil achar, por isso que ela me deu. Pronto, só pra aproveitar a chuva, agora eu tenho sementinha de girassol também. Onde eu planto, Gá? Acho que eu vou plantar lá no último, né, girassol. Colou aqui perto do tomate. É? É. Engraçado, eu sempre coloco três sementinhas em cada, ó, e as três germinaram, tá vendo? Plantei, na verdade, nove. O moranguinho tá aí ainda? Tem morango, será? Acho que não, hein? Não, tinha um aqui, mas já era, ó. Então, a horta eu tô usando assim, planto, quando cresce, desplanto, põe em vaso, tcharam. Olha o tanto de cedrinho que sobrou, gente. Que sobrou e que não vai recuperar, pelo jeito, né, Henrique? É, tem muda que a gente sem querer quebrou o torrão, tinham outras que a gente deixou na caixinha ali encostada, acabou queimando. Então, a gente colocou aqui, ó. Um lá tá se recuperando. É, pra tentar recuperar, quem sabe? É, mas acho que não. E aí, deixa eu mostrar minhas experiências. Então, todas as mudas vieram desse tamanho. Lembra que eu plantei uma num vaso maior? Não, Henrique, vieram menores, viu? Cresceu? Porque dá pra ver a diferença, né? Dá. Esse aqui cresceu bem? Cresceu. O teste que você fez só foi o tamanho do vaso diferente? Ou você colocou alguma coisa diferente? Ai, Gal, eu até podei uns, mas eu já esqueci qual foi. Belo teste. Esse aqui tá com gel de plantio, provavelmente. Olha, esse daqui eu acho que é o que mais cresceu, Henrique. Esse é o que mais cresceu? Não, tá mais bonito, mas é o que mais cresceu. Mais que esse? Sim. Teve um que eu podei na ponta, eu acho que foi esse. Esse aqui é o podei aqui, aí ele se ramificou, tá vendo? Olha, ele abriu dois. Tô vendo. Então, gente, tô fazendo meus testes aí pra ver que adubres respondem melhor. Esse aqui provavelmente foi uma mudinha que tava, que eu tentei salvar, né? Ah, é verdade, foi. E não pegou, não. Ou tá pegando, tá se recuperando. É, vou deixar ele aqui separadinho. As mudinhas de ficus que eu fiz, olha. Pegaram? Folha nova. Isso é folha nova? Aham. Uau. Folhinha nova, folha nova. Será que eu tô enraizando? Isso não se faz, gente, de tirar. Mas o Henrique tá uma pessoa muito ansiosa. É, esse aqui não. Vamos ver esse aqui. Por que a gente não tira? Porque a raiz, se tiver raiz, tá muito fininha, quebra. Ah, mas eu não aguento. Deixa eu ver. Enraizou. Tá vendo? Tô. Por que esse enraizou e esse aqui não? Por quê? O tronco mais grosso. Não sei, não sei. A estaca, gente, é sempre uma questão, assim, de sorte, sabe? Não são todas que pegam. Não são todas que pegam. Essa aqui já pegou, ó. Mudinha de ficus. Vamos ver essa aqui do meio. Essa pegou, tá com folhinha. Mas às vezes, gente, não é porque tá com folha que enraizou. Ah, é? Às vezes ela tá consumindo a própria energia que tá no tronco, no galinho. E aí ela... Então ainda a gente não sabe. Mas vai enraizar. Com fé em Deus. Então, tô precisando podar esse tomateiro de novo. Olha isso. Ele podou e olha como já tá, gente. Então, olha como já tá. Tá cheio de tomatinho. Eu preciso colocar a estaca, que eu ainda não fiz isso, e amarrar. E podar de novo, né? E podar de novo. Eu venho fazer isso amanhã. Porque se eu... Se deixar, a gente... Serviço sempre tem. E a gente só fica cuidando da casa o tempo todo. Então, agora eu vou entrar, ver um filme. Eu queria colocar o esterco também nas frutíferas, gato. Amanhã vai chover o dia inteiro. Domingo também. A gente vai amanhã cedo, logo. Tchau. 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 Vocês viram que amanhã aqui já foi agitada, né, gente? Coloquei mais uma aguinha pro beija-flor. E assim que eu coloquei, ele foi. Eu vou tentar deixar a imagem, ficou péssima, né? Que você não pode chegar perto. Mas ele já foi, e o Pedro corre atrás dele, coitado. Gente, vocês viram que lindo que ficou essa mambaia aqui? Deixa eu mostrar de longe, hein, Henrique? Ficou lindo demais. A nossa intenção era colocar o coração emaranhado, né, gato? É que ele tá enorme, gente. Só que, ó, comparado ao meu tamanho. Gente, olha que espetáculo. E muita gente me pergunta, Henrique, o meu só fica um filetinho. O que que você faz? Coração emaranhado é uma suculenta. Então, terra pra suculenta. Se tá muito seco, borrifa uma aguinha nas folhas, sem exagerar. E o sol da manhã. Esse é o segredo principal, né, gato? Eu acho. Iluminação, né? O sol da manhã, ó. As folhas vão ficando roxinhas no verso. Ele tava cheio de flor. Aqui, ó, as flores. Dá pra ver? Deu. Aqui as florzinhas. Deu, deu, deu. E ele não para de crescer, gente. Tá pegando lá no chão. Aí eu tentei pendurar ele aqui e ele não se destacou. Sumiu. Eu acho que a gente vai ter que pegar uma prateleira e deixar ele, só ele, assim, no fundo branco. Pra ele ficar bem... Mais pra frente a gente faz isso, né? Pra ele ficar bem destacado. Eu quero falar uma coisa sobre a Samo Bias. Mas antes, deixa eu mostrar o presente que a gente ganhou, né? Que eu não tinha mostrado aqui, não. Só no Instagram. Gente, veio nesse macramê lindo, ó. Essa peperômia melancia. Eu vou ler a cartinha. A pessoa que mandou prefere não ser identificada. Mas eu já mandei mensagem pra essa pessoa. Muito, muito obrigado. É porque, assim, a gente já tinha o peperômia melancia. Tá na casa da Ângela e a gente ia ter que pegar escondido. Mas aí, ó, que a gente vai ler a cartinha. Henrique e Gabriel, quero muito que essa plantinha se desenvolva bem e alegre o novo lar. Que nesse gesto, nessa planta, que aliás é uma das queridinhas, vocês possam sentir a minha gratidão. Vocês ajudam e continuam ajudando muita gente a encontrar forças e esperanças em meio a tantas dificuldades que enfrentamos. E também pra que possam deixar aquela outra peperômia com a Ângela, definitivamente. Risos. Um grande abraço pra ela, pra vocês e toda a família que tem enorme carinho. Saudações. F.S. Muito, muito obrigado. Olha que cartinha mais linda. Que peperômia maravilhosa. A gente ia pendurar ela, só que a gente achou que a Lidia destacou mais, né, cara? Ficou mais bonito lá. A Lidia destacou mais e o vaso é o mesmo da samambaia, ó. Então, aqui no fogão alheia, óbvio, quando a gente for usar, a gente vai tirar ela. E vocês vão ver só o que eu vou fazer. Eu vou passar água oxigenada, porque toda peperômia, não sei porquê, mas os testes que eu já fiz, elas amam água oxigenada. Então, vamos acompanhando aí essa melancia, que vocês vão ver que daqui a pouco vai estar Ela cresce rápido, Henrique? Não é tão rápido, não. Não é tão rápido. Mas a gente faz crescer. Eu vou adubando. Eu vou colocar ovos ricos em nitrogênio, né? Você pode usar o 2520 ou um esterco. Eu vou até testar, eu acho que um esterco de codorna. Pode ser. Porque o esterco de codorna é muito rico em nitrogênio e ainda não usei. Acabei misturando, gente, no das galinhas. Inclusive, conta, cara. Conta da Vilmã e coitada. Henrique tá triste, gente. Hoje ele fez o teste de novo da nozinha nos ovos e nada, né? Porque hoje fez uma semana. Tinha um único ovo que tinha um embrião. Só que não se desenvolveu, eu tava morto. Aí eu quebrei o ovo pra ver, um pontinho assim de sangue que não tava se desenvolvendo. Não deu certo. Porque Clayson era muito novo. Então, não fecundou direito. Não fecundou. Tudo bem. Depois a gente vai lá buscar uma irmãzinha pra Neiva, então. E a Europa é comigo. Deixa passar esse tempo de chuva, porque lá é muito na zona rural, né? Eu acho que... Deve estar lá nascer. Certeza. Gente, vamos falar dessa samambaia aqui. Eu já tenho vídeo de samambaia. Elas não gostam de vento, gostam de bastante umidade. Eu acho que ela vai gostar daqui. A gente tem muita dificuldade pra ter samambaia, né? Porque nos lugares que a gente mora sempre venta demais, demais, demais. É, aqui a gente não testou ainda, né? A avenca, né? Que avenca é difícil. Então, samambaia, ela gosta, assim, muita claridade, pouco vento e muita umidade. Então, aqui é bem calor, né? Eu vou de vez em quando borrifar a água nas folhas dela. Mas a iluminação daqui, eu acho que é boa pra ela também. É como o do coração maranhado, né? É, é bem claro aqui. Então, a gente plantou a samambaia agora. É regar todo dia? Como que funciona a rega da samambaia? Ah, tocou na terra. Tá seco, já rega. Ela gosta de muita umidade. Muita umidade. Muita umidade nas folhas também. A gente não pode ficar borrifando todo dia, senão ela começa meio que... Amarelar. Apodrecer, vamos ver, ó. Umas folhas aqui de baixo, ó. Você vê que ficam molengas, ó. Tá vendo? Que aí acumula muito umidade aqui. Mas, ó, brotinho novo. Vocês querem brotinho novo, gente? Vamos fazer um adubinho aqui pra elas? Bora fazer um adubinho pra elas. Deixa eu fazer só outra pergunta da samambaia. Folha amarelando. O que que é? Excesso de água. Folha amarelando, excesso de água. Folha secando é falta de água. Ou você fala assim... Enrique, a minha tá com a terra encharcada, mas ela ainda assim tá secando. É falta de umidade no ar. Então você vem e borrifa água nelas. E como a gente vai saber se ela realmente gostou desse lugar pra ela? Com broto novo, né? A planta vai começar a brotar, ó. Qual é a sua samambaia? Essa aqui é a samambaia americana. É a mais comum, né, na verdade. A gente mais vê, samambaia americana. E assim, tem muita gente que reclama que a samambaia fica feia de um lado só, né? E aí... Eu lembro que você explicou isso. Tem que ficar girando o vaso. Você gira aos pouquinhos. Todo dia que você for cuidar dela, gira só um pouquinho pra ela receber luz de uma forma uniforme. Senão o fundo dela sempre vai ficar mais feio mesmo. Eu gosto daquela que fica grandona, que você coloca, tipo, na parede e vai até o chão. Ah, tem aquela minha foto. Vou deixar aí a foto. Esse aí é no Garden, lá em Dayatuba, gente. Eu tive que tirar foto. A samambaia dava mais de mil reais com um vaso caríssima e lindíssima, né? Essa aí é de médio, mas tem a holandesa que a gente colocou lá na Ângela também, no painel vertical. Que ela é bem, além de comprida, ela fica cheia. É, eu gosto bastante. É aquela da minha mãe holandesa, então. É holandesa. Ah, eu gosto da holandesa. Eu também. Então vamos fazer esse adubo aí pra... É fácil, gente. Vocês têm em casa. Vem, Gabriel, fica à vontade. Ali, ao fundo, um pé de louro e um maracujá doce. Conta a história do pé de louro. A história do pé de louro é... Ontem à noite, eu estava no Instagram e vi que a loja de planta postou uma foto do pé de louro... Um carregamento, assim, de pé de louro. Eu falei, guarda pra mim que tem na manhã buscado. Hoje cedinho eu tava lá na loja. Eu vi ontem à noite. Vem ver, que lindo. Mas... E o Henrique gosta pouco de louro, né? Põe louro no feijão, põe louro no arroz. Só que eu nunca tive sucesso com louro. Olha como tá lindo. Você só teve um, Henrique. Eu comprei um louro em Olambra, só que ele tava tão pequenininho e eu taquei no sol o bichinho. Não tá, né? E esse tronco tá bem mais grosso, hein? Gente, eu não gosto de ficar falando preço, mas algumas pessoas já me pediram 35 reais, tá? Eu paguei. Mas olha o tamanho. O tronco realmente tá bem grosso e com bastante broto novo. Então o louro vai ficar com um outro vídeo. Porque muita gente fala assim, Henrique, eu não tenho muita noção de preço de planta. Quanto que você costuma pagar? Gente, você sabe que eu sou meio mão fechada. Esse pé de maracujá doce foi 10 reais, ó. E tá bem grande. E ele não sabe nem onde ele vai deixar esse pé de maracujá. Ele viu na loja o pé de maracujá. Eu quero pé de maracujá. Tudo que é de 20 reais pra baixo eu quero. Ainda mais planta grande assim, entendeu? Por exemplo, as begonias maculatas, vocês sabem que custam 100 reais. A gente pagou 14. Então tem que ficar indo pra garimpar, gente. O louro vai ficar pra um outro dia. Eu vou plantar em vaso esse aqui, porque ele não gosta de um sol muito forte. Mas aí eu faço um vídeo, tá, gente? E pra fazer muda dele, é um pouquinho difícil. Eu já tentei também, não consegui. Vou tentar de novo. E é isso, né, Gato? O que eu faço agora? Agora você vai fazer o adubo... O adubo... Não, o adubo pra samambaia, louco. Eu não costumo lavar o arroz. Então sempre pega um punhadinho de arroz. E lavo só pra fazer esse adubo, tá, gente? Isso aqui é um adubo ótimo pra samambaia. Água de arroz. Então você lava o arroz. E essa é água milagrosa, gente. Você pode borrifar. E por que que as samambaias gostam da água de arroz? Não sei. Eu não sei. Tem muito produtor que fala, pessoal que é especialista, assim, profissional da área, fala que não é cientificamente comprovado. Eles não indicam arroz. Mas eu uso, já indiquei pra algumas pessoas da minha convivência, assim. Todo mundo reparou que a samambaia fica mais bonita. A Paloma, amiga da Kelly. Ah, sim, sim. Ela mandou foto, gente. Ela falou, Henrique, olha minhas samambaias como que estão com água de arroz. O que que tá acontecendo, Gabriel? O Pedro tá com medo de alguma coisa. O que aconteceu? Maria, venha ver. Venha ver. Ela derrubou meu pé de louro. Eu mereço. Olha lá, meio da sala. Maria. Maria, você derrubou o pé de louro do seu pai. Ela acha que... Olha lá. Ainda me olha feio. Fiquei carinho, né? Olha a pata dessa cachorra, Gabriel. Sofreu, gente. Ela me derrubou. Então, essa água de arroz, você pode regar a planta ou colocar num pulverizador e borrifar as samambaias. Elas amam. Regar ou pulverizar as folhas, então. É. Então, assim, faz, gente. Me conta. E era... Na samambaia pode ser em qualquer um, que agora você foi pra qualquer uma. Eu não me contento. Todas amam. O lírio da pasta também gosta, ajuda a florescer. Mas as samambaias... É igual eu falo, a água oxigenada é boa pra muitas plantas suculentas, mas eu reparei que as peperômias amam. Tem alguns tipos que respondem melhor. E desculpa, gente. Às vezes eu confundo peperômia com pileia, que até me corrigiram que eu falei que eram pileias lá embaixo, mas são peperômias. E é isso aí. Você pode regar também a terra, ó. Não precisa nem borrifar. Você pode jogar água do arroz aqui uma vez por semana, de 15 em 15 dias, quando você lembrar. A única coisa, assim, eu não gosto de fazer nada assim de borrifar no sol, tá? Embaixo do sol forte. Então, no final do dia ou em dias nublados. Gente, antes de encerrar, eu quero mandar um super beijão pra Letícia, filha da Isabel Martins. Gente, olha esse desenho que ela fez. Ai, meu amor, muito obrigado. Eu amei. Eu vou imprimir e vou deixar guardadinho junto com as minhas cartinhas, tá? Muito, muito obrigado, gente. Que vocês tenham uma semana iluminada. Uma semana churrosa, será, Gabriel? Mas aqui tá com previsão de chuva. Aqui tá com previsão de chuva, então o louco do adubo ataca novamente, né? Vou adubar tudo que eu tenho pra adubar. Beijo pra vocês. Terça a gente tá de volta. Um beijo. Meu pé, menino. Beijo, gente. Tchau. Tchau.